Atenção, nós vamos começar na posição número 5 com uma demonstração de fé. 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 Rafinha, é a sua tribo. A fé remove as entranhas. A tribo de Israel é que vai aparecer agora. Atenção, Rafinha. Sim, sim. Os seus antepassados, a sua cultura judaica vai agora. Atenção, vejam vocês. A gripe suína foi combatida de várias formas ao redor do mundo. Certo. Vejam vocês. O que foi? Como os rabinos em Israel. Olha, eu não tô brincando. Sempre no meu rabino. Como os rabinos preveniram Israel para combater a chegada da gripe suína. Quinta posição. Vai. Enquanto sobrevoavam Israel na segunda-feira, os rabinos cantaram orações e tocaram cornetas tradicionais para espantar a gripe suína. O grupo acredita que as bênçãos lançadas de cima podem evitar que a doença se espalhe e cause mortes no país. Rafainha, você que é judeu, aquele que tava gritando no telefone. Com quem que ele tava falando no telefone? Como bom judeu, certamente ele tava cobrando uma dívida. Parecia, parecia, parecia. E agora em quarto lugar, uma cena que eletrizou o Brasil. O Brasil clamou por esta cena. Recebemos milhares de e-mails. Ah, sim. Já sabe qual era? Eu mesmo já vi. Programa de Ana Maria Braga. É muito cedo. É muito cedo. Muito temprano. É uma hora que você nunca tá acordado. Não tô indo dormir. E alguns convidados, você vai ver a carinha dele. O nosso grande Renato Aragão, Didi Mocó, acordou cedo demais para fazer o programa de Ana Maria. Muito cedo. E veio parar da quarta posição do CQC. Ó. É outro dia, né, menino? Vê que volta, né? Eu também. Vê que volta, vai. Caiu na cama hoje. Tchau. Vai com Deus. Tchau. Ontem, Noruno, você lembra do que nós falamos? Nós falamos de um assunto aqui? Que foi um negócio de coisa que... O que que ele fez? Se eu fizesse isso no programa... O que que é isso? Já não fez. Era pra valer. Eu fui a testa aqui no dia. Ele foi de neve. Isso aqui, acorda cedo, acontece isso. Foi assim que o João Macalé perdeu os dentes, uma vez. Você, a Ana Maria, já estava conversando com o Louro José. Cara, ele provou, o Didi provou que o cenário da Ana Maria é resistente pra cação, que a cabeça dele é de ser esse. Se ainda fosse o Mussum, dava a desculpa do Mé, né? Mas o Didi, ele é o cara... Mas se tivesse aquela faixa amarela, se ele tentava passar por baixo... Ai, 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 ai... Ô, Didi... Um beijinho para o grande Didi, sensacional. Grande retorno de Didi. Agora é o seguinte... Terceiro lugar. Terceiro lugar. Cléo Pires. É só isso que eu vou dizer. Cléo Pires. Aquele pãozinho de mel com licor jabuticato. Sabe quem é Cléo Pires? Você come alguém falando isso? Cléo Pires. Você é uma balada, você é uma tchu-tchuquinha. É que você não gosta disso, eu sei, eu sei. Agora é o seguinte, Cléo Pires vai explicar... Cléo Pires vai explicar agora, gente. Olha que coisinha mais tchu-tchu-tchu. Ela é bonita. Ela vai explicar o significado de uma tatuagem. Terceiro. Vai. E a atriz explicou pra gente o significado da tatu. Trata-se de um ditado africano, escrito em árabe, no corpo de uma brasileira. Só enriquece quem dá. Como? Só enriquece quem dá. Fica a dica. 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 A dica, eu vou repetir pra você, minha senhora e meu senhor que estão aí. Só enriquece quem dá. Fica a dica. Essa aqui é a dica. Será que é verdade que só enriquece quem dá? Eu não sei, cara. Mas se for a verdade, o Bill Gates tem muito o que explicar. Muito. Segundo lugar. Segundo lugar do Top 5. A volta da madrinha deste Top 5. Palmirinha. Palmirinha. Eu estava com tanta saudade de Palmirinha. Faca. Palmirinha. Que tem um programa de receitas aqui na nossa gloriosa TV Gazeta de São Paulo. Gazeta. Gente, olha. Olha, Palmirinha, o que que essa danadinha fez pra chegar ao segundo lugar do Top 5. Toma, cheguei. Nós temos beijinho pra mandar? Temos, vamos mandar beijinho então. Claro, tá aqui comigo. Tá aí? Manda nesse beijinho. Vamos mandar um beijinho pra dona Antônia da Freguesia do Óbio. Dona Ibone da Freguesia do Óbio. Dona Antônia. Dona Sônia. Antônia. Dona Sônia da Freguesia do Óbio. Antônia. 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 Ah, dona Antônia. Um beijão pra senhora. Dona. Eu acho que ela faz isso de sacanagem. Dona Antônia. Dona Antônia, Palmirinha. Dona Antônia. Dona Antônia, Palmirinha. E o bonequinho da Alisa. É pra calar a boca do boneco. Ela fala, foda-se, eu digo o nome que eu quiser. Eu não quero nem saber. O boneco abre o bico. Ele rei pra calar. Primeiríssimo no lugar do Top 5. Gente, parem todos os carros. Todos, todos. O Brasil precisa parar para ver o que o senador Suplicy fez essa cena. O senador é bicampeão no Top 5. Ele esteve em primeiro lugar semana passada. Com a cantoria, com a cantoria. E agora, dessa vez, sem brincadeira. Fica a dívida. Dessa vez ele se superou. O senador Suplicy foi até um programa chamado Brothers. Você que conhece inglês, o que quer dizer Brothers? É um programa chamado Brothers dos Seus Filhos. Irmão. Que tem na rede TV. Irmão, irmão. Olha só como que o senador Suplicy galgou o inimaginável. Para chegar ao primeiro lugar do Top 5. Vai, senador. As garotas estão desconcentrando ele. Vamos para a terceira estrofa. Vamos para a terceira estrofa. Vamos para a terceira estrofa. Faz aí, Tais. Faz aí, faz aí. Vai, vai, vai. Almost a man. Ui! Uma mulher com as peitos enormes. É um gênio esse cara. Vai falar o que desse cara? E ele cantando Blowing the Wind em ritmo counter. Cantando Blowing the Wind em ritmo nenhum. E eu vou te falar uma coisa. Cara, ele é diferentão. Mas desta vez, eu acho que ele estava com a consciência alterada. Ele tomou aquela água dos menininhos. Eu achei que dessa vez. E com o senador a gente encerra o Top 5. Em grande estilo de hoje o Top 5. Encerrou.